Eita seu moço De manhãzinha ela me dá beijinho De vez em quando ela me faz carinho Ela não dá um minuto de paz Quer amar toda hora essa mulher demais Ela não dá um minuto de paz Quer amar toda hora essa mulher demais Quando tô na varanda ela vem requebrando Se passo perto dela é logo me agarrando Se eu tô no chuveiro ela vem de calcinha E quando vou pra cama ela tá deitadinha Quando tô na varanda ela vem requebrando Se passo perto dela é logo me agarrando Se eu tô no chuveiro ela vem de calcinha E quando vou pra cama ela tá deitadinha Tá deitadinha, tá cheirosinha Doida pra fazer amor ela me espera de calcinha Tá deitadinha, tá cheirosinha Doida pra fazer amor ela me espera de calcinha Tá deitadinha, tá cheirosinha Doida pra fazer amor, ela me espera de calcinha Forrózão, catuava com amendoim, o tesão no forró Mas eu acho que estou ficando apaixonado Estou gostando muito além da mulher Se saiba a noite a bichinha não reclama Na hora que eu quero ela também quer De manhãzinha ela me dá beijinho De vez em quando ela me faz carinho Ela não dá um minuto de paz Quer amar toda hora essa mulher demais Ela não dá um minuto de paz Quer amar toda hora essa mulher demais Quando tô na varanda ela vem requebrando Se passo perto dela é logo me agarrando Se eu tô no chuveiro ela vem de calcinha E quando vou pra cama ela tá deitadinha Quando tô na varanda ela vem requebrando Se passo perto dela é logo me agarrando Se eu tô no chuveiro ela vem de calcinha E quando vou pra cama ela tá deitadinha Tá deitadinha, tá cheirosinha Doida pra fazer amor Ela me espera de calcinha Tá deitadinha, tá cheirosinha Doida pra fazer amor Ela me espera de calcinha Pode esperar que eu tô chegando Vem, vem, vem